Olá pessoal, boa tarde! Quero mostrar pra vocês hoje aqui, ó, olha só essas belezuras aqui de galho, viu? Olha pra você ver o tamanho dessa rosa do deserto, de galho da avó morena. São plantas maravilhosas, não tem identificação devido ser plantas de semente que ela cortou, né? Muitos deram pra ela de galinho, então é de sementeira, são plantas de sementeira que ela nunca quis dar nome, né? Mas são maravilhosas, muito bonitas, todas de galinho, igual eu tô falando. Gente, a maioria que eu vou mostrar aqui agora, ó, de galho, por isso faz muito bem pra gente, né? E pras plantas também, todos os galinhos que tiver, vocês enterrar na areia grossa aí, porque esse aqui é os frutos que vocês vão estar colhendo, né? Flores dessas plantas magníficas aí, que sempre estão nos enchendo de alegria. Olha só essa daqui, que preciosidade! Quero mostrar pra vocês, na borda dela é toda roxa, gente. É muito bonita, de galho, todas de galho. Em breve, assim que passar essa época de floração, a avó morena vai dar um corte aqui nessas plantas, né? E elas são lindas, 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 gente. A maioria das plantas assim, né, de sementeira, são singelas, né? A maioria, mas são plantas únicas, maravilhosas, olha só. Essa daqui, linda, né? Demais. Olha o tamanho dessas, todas, gente, todas de galho. E esse galho engrossa, como vocês estão vendo, e vira o pincel do caldex, olha só. Vira um pincel do caldex, a coisa mais bonitinha. Todo mundo, a minha mãe chama de batata. Tanto esse pincel do caldex, quanto uma que é de sementeira, né? Isso aqui são queimaduras solares, viu? Fica desse jeito aqui, quando você deixa muito tempo no sol e não coloca algum tipo de proteção. Acontece de dar essas queimaduras aí, né? Aqui é outra de galho também. Fica muito bonito, gente. Porque, dependendo como você for trabalhando, né, o galho, você faz esculturas únicas nas suas plantas. Fica muito bonito. Eu conheço muita gente aqui em São Miguel também, que gosta de trabalhar aí as raízes, né, dos galhos. E coloca do jeito que querem e ficam parecendo que são realmente de sementeiras também, né? Essas plantas singelas assim, são maravilhosas e normalmente, eu até falei em outro vídeo, né, muitas delas também viram até buquê. É coisa assim rara de se ver mesmo e fica muito bonita. Olha só essa daqui. Que linda, né? Maravilhosa. Deixa eu... Tem gente que não gosta que eu fico pegando nas plantas, mas, gente, eu pego com muito carinho pra mostrar pra vocês também. Olha só essa daqui. Também não é enxerto. Essa aqui é de sementeira, tá vendo aí? Esse caldex que tá queimadinho aí, de queimaduras solares, né? Olha só. Mas tá muito bonito, mesmo assim. Ó. Olha esse buquê maravilhoso aqui. Deixa eu pegar na minha mão pra mostrar pra vocês. Muito precioso, né? Maravilhoso mesmo e lindo de se ver, né? Eu adoro tá mostrando essas plantas pra vocês. Porque eu sei que eu transmito, né? Uma energia boa, uma alegria pra vocês dessas plantas. E também pra mim, né? Enche a minha alma de muito mais alegria e de bênçãos. Porque eu adoro. É uma bênção na nossa vida, essas rosas do deserto, né? Essa aqui é de sementeira. Tá vendo aí o tamanho desse caldex? Que lindo. Olha o tamanho. Dessa batatona aqui, né? Maravilhoso. Ela é uma rosa branca, singela. O miolinho verdinho. Mas é muito bonita. Eu adoro. Sempre quis gravar um vídeo pra vocês com muitas rosas do deserto. Singela. Olha só a quantidade. A maioria de galho, gente. A maioria de galho. Olha só. E é muito bonita. Muito bonita. Quero tá mostrando um vídeo depois pra vocês. Dos galinhos pequenininhos. Que muitas pessoas jogam no lixo achando que não vai crescer. Vou mostrar pra vocês lá em casa. Que quando a gente tem força de vontade e quer fazer as coisas acontecerem. A gente faz acontecer sim. Tá? Olha só que beleza. Vou mostrar assim, ó. Muito bonito, né? As rosas da minha avó morena, gente. São lindas. Maravilhosas. São de galinhos. Mas encantadoras. Então tá. Um grande beijo a vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, galera.